. Bom pessoal, a minha palestra não é tão educativa assim, ela ficou mais na linha do... Oh, faz um slide aí, aí eu fiz. O que eu quis trazer aqui para vocês foi um caso de uso recente, em que eu tive que desenferrujar meu Python um pouco para usar. Minha história com Python começou lá em 2010, 2011, por aí, numa empresa que eu trabalhei. Eu queria muito implementar Python para substituir um negócio muito velho que tinha lá, mas ninguém me deixou. Alguns anos depois eu fui trabalhar com Django, trabalhei um tempão com Django, uns dois anos e pouco com Django, montando APIs e tal. E agora, mais recentemente, esse ano, tipo, três anos, quatro anos depois, eu tive que desenferrujar meu Python, assim, para... Oh, tem que fazer um negócio aqui e tal. Então, para quem não me conhece, eu sou o Giovanni. Eu costumo dizer que eu sou mais back email ops, porque eu faço um pouco de tudo, assim, sou bem generalista. Eu trabalho na Gupy agora. A Gupy... Bom, depois eu faço um merchan da empresa, que o Market pediu. Pediu lá. É... Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais ali, com o meu handle. E, assim, o que que eu queria resolver, né? Por que que eu cheguei no Python e por que que eu cheguei nessa ferramenta? É... Eu tava num projeto lidando com uma parte do produto que era uma tela de front, uma plataforma web, um produto web. E a gente tava com problemas de performance. É... Enfim... Eu acho que, no geral, todo mundo tem problema com performance o tempo todo, né? Sempre vai achar alguma coisa que quer melhorar. É... Pra uma plataforma agora que tá com, sei lá, dois milhões de usuários usando, então performance começa a pegar um pouquinho. É... Rodando ferramentas de caixinha, tipo Lighthouse, direto no Chrome. É... Não que ela seja a melhor ferramenta pra isso, mas era um primeiro passo. Ela disse que a gente tinha problema com o tamanho de imagem. Ela falou que a gente tinha que otimizar. Uma das oportunidades de melhoria era otimizar o tamanho da imagem e fazer as imagens nos formatos corretos pro que a gente tava usando. É... E que essas imagens, escaladas do jeito errado, elas estavam sendo responsáveis aí por 8 a 10 segundos de lead time, de tempo de carregamento a mais na plataforma. Então a gente demorava muito pra apresentar tudo, porque tava carregando a imagem e as coisas não aconteciam feijoada. É... Então só pra vocês terem uma ideia de onde os casos específicos que a gente estudou... Essa aqui é uma listagem de candidatos dentro da plataforma e a visão da empresa que tá contratando. É... Então a gente tinha aquele avatarzinho pequenininho ali. E um outro caso que era uma foto um pouco maior dentro do perfil do candidato. É... E aí a gente tinha um problema. Ele dizia, olha, essa imagem tem 350 por 350 e você tá usando a mesma imagem aqui que tem um viewport de 50 por 50. Você tá usando uma imagem gigantesca pra um lugar que não precisa. Então otimize isso aí que eu paro de reclamar. É... E... Enfim, são fotos que são enviadas pelos candidatos e elas podem chegar em qualquer tamanho, em qualquer formato, em qualquer qualidade. E a gente não tem como prever isso exatamente. É... Então a gente chegou... Bom... Preciso otimizar a imagem. Qual que é a forma mais simples e mais direta de resolver esse problema que vai demandar o mínimo de esforço, o mínimo de manutenção, principalmente. Porque a gente tem um milhão de outras coisas em backlog pra fazer. Aí eu lembrei desse projeto Tombor. Devia ter colocado o nome dele aqui. É... É um projeto lá do Globo.com. É bem velhinho já. É tipo 2012, 2013, por aí. Eles usavam pra fazer a otimização das imagens dos sites, dos sites do Globo.com. Então tudo quanto é imagem que vocês veem no Globo.com é otimizado pelo Tombor até pouco tempo atrás. Agora eu acho que eles mudaram a tecnologia. É... E é um projetinho, uma API, digamos assim, um servidorzinho web simples. Que recebe uma URL gigantesca, extrai alguns argumentos dessa URL. E aí faz a otimização da imagem e entrega uma imagem otimizada. Ele... Ele... Ele é totalmente open source. Tá lá no GitHub. Todo mundo pode baixar, usar, manipular, etc. Ele também utiliza softwares open source pra fazer essa manipulação. Então ele não reinventa a roda. Ele só queria uma forma de automatizar isso. É... E junto com isso eles acrescentaram alguns recursos, algumas features. Como por exemplo, fazer edições nas imagens. Tipo, padronizar as imagens, melhorar contraste, deixar em preto e branco. É... Um recurso muito interessante que é o enquadramento de rostos. Isso pode ser feito tanto por um software instalado na máquina, quanto usar uma API externa. Como o recognition da AWS. É... Tem uma ajudinha aí. Então eu cheguei nessa arquitetura de referência que é da própria AWS. A gente usa muito a AWS lá. Que eles tem esse projetinho Serverless Image Handler. A ideia era você criar uma função que sirva como servidor HTTP altamente escalável pra otimizar imagens sob demanda. É... E o que eu mais gostei dessa arquitetura é... Primeiro, ela usa coisas que eu entendi como é que funciona. E segundo, é altamente escalável porque roda em cima de Lambda. Então tipo, eu não me preocupo com escala. Se tiver um milhão de requisições no dia seguinte, ele vai escalar e... Whatever. É... E ele também usa CDN na frente. Então, uma vez a imagem sendo otimizada, eu não vou mais otimizá-la de novo. O CDN vai cuidar disso pra mim. Pra ter uma ideia, a gente antes, pra carregar aquelas imagens, a gente até... Tinha a URL do S3 lá. Ele batia nos Estados Unidos pra baixar a imagem. Colocando o CDN, a gente conseguiu trazer essas imagens e... Hospedar elas nos pontos de presença aqui no Brasil. É... Então só pra vocês terem uma ideia da infraestrutura de CDN da AWS. É... Então... Os pontos azuis são os pontos edge, né? São tipo os terminais, digamos assim. Os roxinhos são edges também. E os amarelos são... Onde tem pontos de presença. São vários pequenos pontos com servidores fazendo cache na ponta. Então, a gente tinha um tempo de carregamento muito maior. Porque ia até os Estados Unidos pra baixar a imagem toda vez. Toda hora. A gente pagava uma fortuna com isso também. É... E agora não. Agora a gente tem as imagens cacheadas no Brasil. Então isso diminui. Tanto pelo fato de estarem mais próximas, quanto pelo fato das imagens estarem nos tamanhos corretos. Né? É... É... Esse projeto, essa arquitetura de referência, ela é implementada usando o AWS SAM. Que é o Serverless Application Model. Obviamente que eles vão vender o peixe deles. Mas... É uma ferramenta interessante porque ela abstrai um pouco dessa complexidade. De como é que você configura todas essas coisas e todas se comunicam corretamente. Ah... Então ele tira um pouco de como você implanta isso. Já tem um modelinho lá. Você só importa aquilo e usa e roda um comando e tudo funciona. Geralmente. É... Já tava pronto, né? No modelinho. Então eu só precisei ajustar algumas configurações. É... Refatorar o código. Porque tava horrível o código deles. Eu sou bem crítico com relação a isso. Nem eu tava entendendo o que tava escrito. Então... Não sei. É... Então aqui um exemplo do SAM. Não sei se todo mundo tá enxergando nesse fundo preto. Mas... Aqui do lado esquerdo a gente tem a configuração da função Lambda. Que é onde tá o código efetivamente. Que vai rodar. Aqui na parte de baixo ele tem duas... Dois endpoints HTTP. Vamos dizer assim. Que isso tudo é mapeado direto no API Gateway. Que é o servidor web altamente disponível da Amazon. É... Porque ele foi feito numa época em que não se pensava. Não existia serverless. Não existia... Nem container existia nessa época. Então ele é feito pra você instalar na máquina. E você instalar todas as coisas que você precisa ali dentro. E pronto. Aquela máquina é o servidor de imagens. É... Então um grande desafio disso aí foi conseguir empacotar todas as dependências. E apenas aquilo que é usado de fato. Pra caber numa funçãozinha pequenininha que precisa escalar. Se eu tiver um Burst. Se eu tiver um monte de gente usando em horário comercial, por exemplo. Então eu fiz duas... Eu usei um recurso do próprio Lambda. Que são as layers. Então é tipo camadas de uma imagem de container. É a mesma ideia. Uma pra empacotar os site packages. Que são as dependências do próprio Python. As libs. Que foram instaladas. E eu tive que fazer uma gambiarra ali com a outra. Que era uma lib. Uma dependência do sistema operacional. Uma... É tipo uma DLL. Que eu precisava pra isso funcionar. Porque não funcionava. É... Só de vez em quando. Então criei as duas libs. Só coloca ali o caminho da pasta local. Instala tudo. Funcionou legal. Beleza. Aí você empacota isso. E o seno gera o zip. Sobe tudo que precisa. E beleza. A vantagem dessa forma de empacotar. É que se eu não mudar nenhuma das dependências. Ou as outras camadas. Eu não preciso ficar fazendo upload disso de novo e de novo. Se eu só mexer no código. As dependências já estão lá disponíveis. Então ele só vai... Atualizar a parte do código mesmo. É... Aqui tem uma parte menos interessante. Que é a do CDN. Que é... Bem simples de configurar. Inclusive. Depois da... Décima quinta vez que você mexe em alguma coisa. Aí ele funciona. É... É... A única parte importante é esse handler aqui no final. Aí eu fiz uma gambiarra ali com o global ali. Pra ele... Man... Reaproveitar as instâncias do tambor e das coisas que ele usa. É... Então a ideia é... Eu tenho três classes principais ali. Uma que é o tambor service. Que é o cara que envelopa essa manipulação do tambor. Você tem que iniciar o processo dele. Porque pensa que ele é um servidor web stateful. Então eu inicio... As threads com... Que fazem a manipulação. Que tratam as requisições efetivamente. Eu tenho que iniciar isso. Como é serverless. A ideia é... Você sobe. Execute o que precisa. E esquece. Se recebeu outra requisição. Ele vai reaproveitar aquela função. Se não. Ele vai descartar depois de um tempo. E isso é totalmente automático. Totalmente transparente. Então... Pra eu não ficar criando o tambor toda hora, toda hora. E estourar o limite de memória. E eu estava reaproveitando o tambor dentro da mesma instância. É... Então eu tinha esse pequeno serviço. Que... Startava e ficava olhando. Se aquilo caísse. Então ele tinha que derrubar a função. Beleza. Depois eu tinha a proxy service. Que é um nome bonito. Mas é tipo um if. É um if encapsulado. É... A ideia desse cara é que... Eu tinha um problema que é. As imagens que são carregadas na HP hoje. Elas vem de diversas fontes. Algumas são uploads diretos. Então isso vai pro S3. Nosso. E fica armazenado. Outras são links de fontes externas. Como por exemplo. LinkedIn. Facebook. Por aí vai. Essas URLs externas. Elas tem um problema. Porque... Elas expiram. O Facebook. O LinkedIn. Não gostam que a gente fique acessando a foto da pessoa todo dia. Então eles expiram essas URLs. E aí elas param de funcionar. Ou pelo menos eles bloqueiam alguns IPs. Enfim. Não dá certo. Então eu não conseguia baixar a imagem dessas URLs. De terceiros. Para otimizar. Então eu simplesmente fiz um. Opa. É de fora. Toma aqui. Dá um redirect para o browser. É... E isso resolve o problema. É... E depois uma classezinha de log. Que é só para ficar com um log bonitinho. Porque eu queria testar encapsulamento em orientação a objetos. É... E aí a última linha. Que é o que de fato faz alguma coisa interessante. Que é... Pega o evento que chegou. Que é a descrição da... Da URL. Dos parâmetros que foram recebidos. E passa para o proxy. Que vai chamar o tambor. E devolver o resultado em seguida. Então é... Só isso. É... Aí aqui uma... Uma visãozinha rápida da estrutura do projeto. Tipo esse arquivo que a gente viu. É aquele main. Ali no meio. É... Código... Menos interessante. A gente está dentro do core. Está bem bagunçado lá dentro. Não entrem. Aí a gente tem os binários. Que está dentro do bin. Então... Todos esses binários aí. Eles são pacotes do apt. Ou do... Do RPM. Vocês podem... Apt install. E pedir para instalar. Ele é só um bináriozinho. São todos pequenininhos. É poucos kbytes. Curiosamente. Funciona muito bem isso. É... E aqui aquela lib. Na... Layer lib ali. Eu tenho a outra... A outra dependência. Que estava falhando. Assim. Na hora que eu ia carregar imagens PNG. Então a ideia do Tumblr. É basicamente essa. Ele recebe uma URL. Processa essa URL. Para saber o que ele tem que fazer com a imagem. Baixa a imagem. Chama um desses binários. Pega o resultado. E devolve em uma resposta HTTP. É só isso. É bem mais simples do que parece. É... Desculpa pela mudança de cor aqui. É... Aqui o exemplo de como é que usa isso no front. O front é em react hoje. Não sei por que. É... Mas tem um componentezinho. Que chama react-tombor-img. Você passa o URL do server. Né. O endpoint. Que está rodando o serviço. É... Aí você passa o src. Que é a... URL original da imagem. De onde você vai pegar a imagem original. E você passa o tamanho e a largura. E mais alguns parâmetros. Que dá para passar ali. Várias e várias coisas. Eu só estava usando isso. É... Aqui um exemplo de algo que a gente está usando de fato. Esse código está rodando lá. Então eu só peguei aquele componente de terceiros. E encapsulei em um componente nosso. Que recebe os parâmetros. E... Só para não ter que passar o URL do tambor em todos os lugares. É... Inclusive ele tem uma mecânica de exibir um placeholder antes. Enquanto está carregando a imagem de verdade. E tal. Para ficar mais suave assim a experiência. Beleza. Então aqueles componentes ali. Eles geram basicamente isso aqui. É a URL dele. Imaginem que está tudo emendado. Só dei uma quebrada para facilitar a visualização. E... A grande sacada de fazer dessa forma. É que... Se eu mudo um dos parâmetros. Que eu estou passando ali naquele componente. Ele gera uma URL totalmente diferente. E isso vai fazer com que o cache tenha uma imagem diferente. Então a mesma imagem de origem. Eu posso ter diversas versões dela. Controlando apenas pela URL. Certo? Então aqui a URL é um exemplo do que ele está usando de fato. Que é tipo... Gera uma imagem... A partir dessa imagem. Que é o último parâmetro. Gera uma imagem de 50 por 50. Centraliza ela. Mida o vertical. Mida o horizontal. Dá um smart. Que é o enquadramento automático. E... Beleza. É isso. É... Eu acabei desabilitando até a parte de reconhecimento de rosto. Por exemplo. Se você tem uma foto. Que a pessoa está meio de lado assim. O enquadramento vai cortar o rosto. Poderia ter habilitado ali para ele usar o recognition. Da própria AWS. Que é totalmente integrado. Aí ele enquadra o rosto bonitinho. E depois corta. É... Queria melhorar ainda mais. Eu desabilitei porque a conta já estava cara. É... Então assim. Na prática. Não precisa do componente. Você pode colocar uma tag img.src. E mandar aquele tarugo de URL ali. E vai funcionar. Certo? É... Então alguns números aqui. Para dar uma resumidinha. De resultados após implementar isso. Então o tempo médio de resposta. Para... A quantidade de requisições que eu vou mostrar em seguida. É 140 milissegundos. Então é um tempo ok. Considerando que tem imagens novas. Que levam um certo tempo para processar. E imagens mais simples. Que estão sendo fornecidas direto pelo... Pelo CDN. Esse número aqui eu peguei do CDN. Então é bem da pontinha mesmo. É... 190 MB de memória utilizada em média. Então assim. O primeiro perfil do... 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 Do Lambda. É 128. Então 256 que é o segundo nível já cabe. Já dá para a maior parte dos casos. Eu devia ter pego a mediana na verdade. Mas enfim. É... Então não é uma coisa que consome um monte de recursos. Lembrando que está no Lambda. Então é altamente escalável. Tipo. Se eu tiver um milhão de pessoas acessando o site. Ele vai escalar de boa. E depois ele vai limpando esses recursos. E você só paga pelo que você de fato usou. É... Hoje o serviço recebe mais de 200 mil requisições por dia. É... Considerando os dias de semana né. Que é horário comercial. Fornece. Fornece. Entrega mais de 4.4 giga de imagens. De tráfego. Especificamente desse serviço. Considerando APIs e outras coisas. 85% das requisições elas são de domínios externos. Então é aquilo que eu não posso otimizar. Que eu não consigo otimizar. Então eu só dou um redirect pro... Pro navegador. É... Isso fica bem evidente aqui no gráfico do próprio CDN. Esse é o fluxo de... Sei lá. Um mês. Mais ou menos. O primeiro gráfico ele mostra o número total de requisições né. Estava batendo ali quase 210 mil. Um pouco mais. O segundo gráfico ele diz qual é a proporção entre... O que foi entregue pelo CDN e o que foi... Passou pelo CDN e teve que ir pra origem. Que é a própria função. Então a gente tinha ali mais ou menos 25% direto das requisições. Sendo fornecidas e entregues direto pelo CDN. Então o próprio CDN entrega. Eu não pago a mais por isso. Eu só pago o tráfego. É... Das imagens já no tamanho correto. É... Cerca de 70% aí mais ou menos. São misses. Que são requisições do tipo. Não existe no cache. Tem que buscar na origem. Tanto imagens novas. Quanto aquelas URLs que eu tenho que redirecionar. Então... É... A taxa de erros baixinha. Quando eu implantei isso aqui. A taxa de erro tava maior que os misses. Aí eu descobri o que que tava errado. Aí eu arrumei. Acontece. Quem nunca. É... Aqui... Quantidade de bytes entregues por visualizadores. O verdinho é o total e o azul são os misses. Então o azul são aquelas requisições pequenininhas que batem lá no serviço e volta só com uma redirect. É... É uma proporção alta. Porém não é tudo. Ainda tem uma grande quantia de bytes que é entregue diretamente. É... E aqui embaixo. A visualização por status codes. Então o azul é 300. Que é a faixa de redirecionamento. Então dá pra ver ali claramente que tem muita imagem que vem de fora. É uma coisa que a gente quer dar uma olhada ainda. Um dia, quem sabe. É... É... E aí ganhos em performance, né? A gente tem agora imagem sob medida carregada sob demanda. A gente aplicou só para aqueles dois pontos que eu mostrei ali. Mas está disponível para todo time técnico usar em outros lugares da plataforma. É... É... O cache é regionalizado. Então você amortiza muito tempo de carregamento. Inclusive quando o tambor gera a resposta, né? Tipo, ah, está aqui a imagem otimizada. Ele já coloca os cabeçalhos de cache. Isso passa para o CloudFront. CloudFront já. Opa! Beleza. Pode deixar comigo. Entrega isso para o browser também que também faz cache. Então as duas pontas elas ficam com o cache dessa imagem. É... Também tem o cache do navegador, como eu comentei. A execução é altamente escalável. Do tipo, literalmente a gente não olha. Porque está funcionando. Basicamente. É... E teve uma redução média no tempo de carregamento de vinte e quatro por cento. Então a gente ficou um quarto mais rápido. Tempo de carregamento total. Só por otimizar as imagens. A gente fez um monte de outra coisa. Outras coisas ali. Mas de mais especificamente foi isso. Só que também tem algumas melhorias que a gente colocou no backlog. Para um dia quem sabe olhar. É... O Tambor ele já suporta formatos de imagem moderna. Como o WebP. É... Eu testei uma vez. Não funcionou. Daí eu desabilitei. É... Então tinha que voltar para dar uma olhada nisso. Ele também suporta a geração de source sets. Então ele consegue entregar várias imagens em tamanhos específicos. Dependendo da resolução da tela. É... Com qualidades diferentes. Embora todo mundo tire selfie no celular para mandar para o currículo. Mas enfim. Ele suporta. É... O fallback e o placeholder poderiam ser para o CSS. Tipo colocar uma classezinha CSS para não ter que baixar o placeholder. Enfim. Isso foi um detalhe de implementação que a gente pensou depois que a gente fez. Claramente. E a gente poderia aplicar mais filtros. Tipo tentar dar uma melhorada nas imagens. Porque tem muita imagem feia. Não a pessoa. A imagem. É... É... As pessoas... Tá. Dois milhões de pessoas. Não tem como ser todo mundo bonito. Se todo mundo fosse bonito. Ninguém ia ser bonito. Tem que ter a... Olha lá o menino dos dados lá. Tem que ter o referencial. Então é isso gente. Estou aberto a perguntas. Ninguém reclamou porque a gente tem um placeholder. E as pessoas já se acostumaram com o placeholder. No YouTube. Então assim. Coloca uma imagem para a pessoa perceber que carregou. Mas aí você carrega a imagem certa no fundo. Se não chega. Ok. A pessoa não colocou a foto. E todo mundo aceita isso como verdade. A gente teve algumas taxas de erros com relação ao serviço em si. Que ele estava tentando processar imagens muito grandes. Era tipo imagem de 3 mega. Pro serviço era grande. Que ele não conseguia armazenar. Rodar isso dentro do containerzinho do LAMB. Aí a gente foi aumentando a quantidade de memória. Até chegar em 512. E ficou tipo 1% dos erros. Aí beleza. Fechou. Mas o serviço em si. Ele não tem erro. Por incrível que pareça. Deu erro no começo do tipo. Faltou a lib. Dependência de sistema operacional. Aí eu tive que arrumar a lib. Botar lá no projeto. E subir. Ah. Faltou não sei o que da versão tal. Beleza. Eu vou lá. Atualizo a dependência. Subo de novo. Mais uma vez. Rodando. Isso não costuma dar problema. Até porque a gente não sofre. No caso do Lambda. A gente não sofre de entropia. Então assim. Não é um serviço que fica. Eternamente rodando. E vai juntando um monte de lixo lá dentro. Uma hora para. Toda hora. Cada 10, 15 minutos. É um container novo. Que está rodando. Então. A gente não percebe. Não tem esse desgaste. Não sei se é novo. Não deixa o bicho no sistema. Não. O Lambda faz isso. O Lambda ele sobe um containerzinho. E roda um tempo. Está ansioso. Vou matar. Ele automatiza tudo isso. Então a gente não pensa sobre isso. Ah. Uma coisa que eu preocupo muito. A grande coisa que eu preocupo muito. É o espaço no HD. Um hum. Da ativista. Esqueci. Não é. Que é um HD pendrive. CS. CS. CSC. E o espaço é de 400 e pouco. Geralmente uma imagem. Um boné que tem esse dedo um lixo. Eu vou lá. Abro o Blender. Enfim para uma batalha de monstros. E voam. A memória some. E foi uma maravilha. Aham. Aham. E você coloca tudo de imagem. Por exemplo. Por exemplo. Por uma esquina alguma coisa. Um quintal alguma coisa. Toda vez que as. Esqueci. Quer dizer. Qual é o sistema de imagem. Uma foto. O 4K. Está falando. Os foros. As células. Usadas por outra pessoa. Você vai ter que. Mais espaço na memória. Porque vai entrar. Uma foto no seu óculos. Sim. O que o tambor faz. Ele. Ele baixa a imagem. Num arquivo temporário. No barra temp. Aí ele executa. Faz a mágica dele. Depois ele larga a imagem lá. Como o Lambda. Recicla isso. E ele dá para você. 500 Mega de. Espaço no barra temp. Automático. Ele te dá esse espaço. Pode puxar de coisa lá dentro. Mas depois. Quando o container. Quando a função. For reciclada. Então ela é descartada. Aquele espaço todo. É limpo. E você nunca mais. Vai ver aquela imagem. Então ele faz. Tudo isso. De forma transparente. A gente. Não vai mostrar. Uma imagem. Muito pesada. Porque a gente. Controla isso. A partir do componente lá. A gente passa. Por exemplo. Aquela da listagem. É 50 por 50. Então eu passei. 50 por 50. Ele gera URL. Bate. Ele otimiza. Entrega. Aí eu vou ter uma imagem. Sempre de 50 por 50. Isso fica salvo no CDN. Nunca mais otimiza ela. Ah. Preciso de uma imagem maior. Beleza. Passa outro parâmetro. Outro tamanho. Que ele vai lá. Tal. E fica no CDN. E aí ele replica. Ele perde tempo. Na primeira vez. Exatamente. É. A ideia. A ideia. É sempre. Ele otimizar. Uma imagem. Idealmente. Apenas uma vez. Pode acontecer mais. Pode. Não sei. Não estou olhando. Talvez. Quem sabe. Alguma. Contra essa relação. Usar o centro. Dentro do serviço. Linguagem. A gente. Tem um projeto. Lá dentro. Serverless. Com. Node. Aí o projeto todo. É Node. Esse aqui. Eu falei. Eu vou colocar um negócio. Node. Daí você tem que instalar. Python. Para fazer o negócio. Rodar junto. Tipo. Não ficou coerente. O SAM. Ele é nativamente. Python. É. Então é assim. Totalmente transparente. Então. Ficou mais natural. Fazer o projeto inteiro. Numa stack. Python. E outra. Uma stack inteira. É só para não ter. Tipo. Ah. Eu tenho que instalar. Ah. O projeto está em Python. Então. Vou instalar Python. Ah. Tem que instalar o Node. Para fazer deploy. Pô. É. Mais enxutinho. E aí. Ficou mais transparente. Tipo. Você ia ter um Node. Modules. Um Site. Packages. Tipo. Porque é que eu lembrei. É. Não. Que veio assim. Hum. Eu já fiz. Já ouvi um negócio desse. De otimizar a imagem. Pera aí. Acho que uma pergunta interessante também. Por que que a gente não fez o contrário. Tipo. Não otimizou no upload. É uma pergunta válida. Simplesmente. Simplesmente. É. Tô. Tô. É. Tipo. 3 milhões de imagens. Aí. Eu ia ter que otimizar ela. Para. Sei lá. Quantas. Dúzias. De viewports diferentes. Porque a gente usa imagens em vários lugares. Dessa forma. Ficou flexível. Porque. Não importa. Essa manhã. Vai surgir um novo tamanho de imagem. Alguma outra localização. A pessoa coloca o componente. E pronto. Vai começar a otimizar. E vai ter tudo no cache. Ah. Tá caro o cache. Vai lá e limpa tudo. Porque provavelmente. Né. Tipo. A pessoa entra na plataforma. Tal. Concorre em uma vaga. Passou. Beleza. Nunca mais ela vai entrar na plataforma. Nunca mais ela vai concorrer em outra vaga. Então. Vai ficar aquela imagem. Lixo. Sendo guardada lá. No cache. A gente pode fazer uma regra. Para limpar. De vez. De tempo em tempo. Pergunte. Eu fiz uma whitelist. Por causa do problema. Do. 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 seu rumo, que eu não sei o que é isso. Então, hoje, é só por causa desse problema das origens externas. O LinkedIn dá uma imagem que vale por, tipo, 10 minutos, e aí, aquela URL nunca mais vai retornar uma imagem, ele retornou a HTML. Aí estava dando erro. Não sei o que, não é o formato de imagem. Sabe aquele negocinho assim? Aí eu falei, mas o que é isso que está fazendo aí dentro? É a imagem! Aí eu fui ver que ele estava baixando a HTML, tentando otimizar como imagem. Aí deu problema, eu criei a whitelist. Aí eu briguei com o pessoal, tem que fazer upload para o S3. Beleza, firmeza, vamos ver. Nunca mais. Acontece. Oi, Giovanni, você falou que tem alguns, tipo, assim, ah, tem um bar que não é um container, nada assim, tipo, isso que você achou fácil ou você mesmo tem tudo? A gente percebia isso rodando, do tipo, a gente tem o placeholder, de repente a gente abriu o DevTools e via lá um monte de URL, do tipo, não existe, não existe, não existe, não existe. Aí a gente ficou, mas peraí, por que que não está abrindo? Aí a gente ia abrindo as URLs uma por uma, sabe? Lá no Source, lá, abrindo outra aba, e tipo, vinha um HTML gigante, assim, tipo, a 404. Como assim 404? Essa URL estava valendo ontem, como é que agora não está? Então, a gente ficou nessa coisa, tipo, por que que está dando errado? Aí eu pegava a URL de PROD, de um candidato qualquer, tentava rodar local e dava isso. Tipo, chega, bate no tambor, baixa o HTML, tipo, como assim? Então, foi meio que, quem sabe faz ao vivo, assim. É isso. Mais perguntas? Eu não tenho, eu não pago, então eu nem me importo muito. Brincadeira. Teve, é, então, o que eu sei que foi o seguinte, assim, em ordens de grandeza, do tipo, ao invés da gente fornecer, tipo, 2 milhões de imagens, eu falei 25%, né? É, 20, 25% das imagens são processadas, 24. Não, 24 é a redução, 25 as imagens. É, então, um quarto disso é 500 mil. Ao invés da gente fornecer 500 mil imagens de tamanhos variados direto do S3 e pagar tráfego e armazenamento eterno, a gente coloca isso no CloudFront, a gente paga o tráfego para o CloudFront, paga o armazenamento do CloudFront, paga o processamento do Lambda, mas é, tipo, segundos, né? Poucos segundos que você paga, então, sei lá, se der 20 dólares de Lambda, é muito. O API Gateway é um pouquinho mais caro, que eu me lembre, tipo, uns 20, 30 dólares, por aí. É, sei lá, numa conta de 10 mil não faz diferença, né? Então, tipo, é pequeno. O grande ganho foi, primeiro, a experiência do usuário foi o grande ganho. Tipo, ele percebe que está carregando mais rápido. Inclusive, o Lighthouse, por que eu critiquei ele um pouco? porque ele chegava num ponto em que ele dizia, a métrica que a gente estava usando como referência era Time to Interactive, tempo para interatividade. Aí, do tipo, você carregava, a gente fez um punhado de melhorias do que ele mesmo apontou como oportunidade de melhorias, e a métrica só subia. Tipo, ele só piorando. Mas como assim? Aí, a gente foi buscar o que ele media, de fato, no Time to Interactive. ele não mede o tempo para a aplicação ficar interativa. Ele mede o tempo total de carregamento do JavaScript. Então, se você tem scripts de terceiros carregando, ou se você faz um split, um split de bundle no front, quebra ele em pequenos pedacinhos para carregar sob demanda, ele vai contar esse tempo todo. Exato. É. E aí que é o ponto, do tipo, eu cheguei com o meu Tech Lead, ele falou assim, ó, mas subiu de novo. Eu falei, tá, carrega de novo e tenta mexer na página. Aí, tipo, deu 4, 5 segundos, até ele inteiro estava pronto, ele começou a mexer, clicar nas coisas e o negócio contando ainda. Entendeu? Então, assim, a métrica estava errada porque a gente estava fazendo. A gente estava fazendo progresso, mas a métrica não representava isso. Por isso que eu digo, Lighthouse, legal, é um primeiro começo. As oportunidades de melhorias, a gente bateu todas, tipo, fonte, CSS, split de bundle, a gente melhorou uma caralhada de coisa. Só que a métrica dizia isso. Aí a gente brigou com a régua, claramente. A régua estava errada. As pessoas gostam de ver as pessoas. As pessoas gostam de ver as pessoas. É, eu não sei, eu não sei que insight de... Talvez, pelas pessoas serem preconceituosas, não sei. Não sei. Mas as pessoas se acostumaram a ver as fotos dos candidatos. Não que tenha um grande valor agregado, mas você ver o rosto da pessoa de forma antecipada e tal, saber de repente reconhecer a pessoa de algum lugar, é requisito. Então a gente queria manter isso. Mas a tela toda, na verdade, a gente... Talvez para navegar mais rápido, da mesma forma que você navega, como ícone ajuda você a navegar em uma página, acho que com o tempo a pessoa vê uns candidatos com a taxa de examinamento, pode bater mais rápido. Não, acho que valeria tão baixo, tá ligado? Um mês antes de você estar acabando, até que você retirava. É, não, por mim tirava tudo, até a tela, deixava só a API, deixa a API, o pessoal vai lá no terminal e vai requisitando e pega o que eles querem, entendeu? Por isso que eu digo, eu sou mais back, tipo, porque eu não gosto de telinhas, entendeu? Então bota só a API e deixa eles interagirem com a API. Aí não ia ter todo esse trabalho. Entendeu? Mas foi uma... Foi uma... Inclusive aquela tela toda lá, já tá coisada. Só fazendo um jabá aí, gente, essa foto aí é lá do escritório novo em São Paulo. Pra quem conhece São Paulo, fica exatamente na frente do Terminal Pinheiros, aquele miolo do Terminal Pinheiros ali na beirada do rio. Se eu largar aquilo lá, não quero nem ver. Mas esse escritório, que é um pedacinho do escritório, ele vem pra cá, vem pra cá, é enorme. Estamos contratando, então recomendo que vocês deem uma olhadinha no site lá. E é isso, qualquer coisa, me pingem no Slack, mil show. Show. Applaudissements Aplausos 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 Obrigado.